Olá, pessoal! Aqui é o professor Rogério do canal Conta, que eu te conto em professor da escola Augustinho. E hoje, pessoal, nesse vídeo vou falar sobre eletivas. Alguém aí conhece que é eletiva? Então, pessoal, eletiva é um componente curricular oferecido semestralmente e de livre escolha dos estudantes. A escola deve oferecer um conjunto de opções de eletivas, contando com duas aulas semanais de 45 minutos. E cabe aos professores atribuídos elaborar um plano de aula das eletivas, nos quais devem constar uma emenda. E a publicação desta emenda permite os estudantes escolherem de forma consciente a eletiva que desejam cursar. As eletivas, pessoal, devem ser planejadas de modo a combinar com a realização de um produto ou um evento a ser apresentado para toda a escola no final do semestre. Tendo em visto o incentivo à convivência e à troca de experiências, as eletivas têm por princípio a integração dos estudantes de diversos anos e séries. Os anos finais do ensino fundamental devem ser agrupados estudantes do sexto e sétimo anos e também do oitavo e nono anos. E no ensino médio, pessoal, podem ser agrupados estudantes das três séries. E as eletivas devem sempre levar em consideração, pessoal, o diagnóstico das produções realizadas pelos estudantes no acolhimento, o acolhimento de forma a contribuir com a elaboração do projeto de vida, que também é muito importante nessa fase da vida, né, pessoal? Ou seja, a partir dos sonhos indicados pelos estudantes, ao longo das dinâmicas do acolhimento, o professor deve propor uma eletiva que, além de articular habilidades do currículo, aprofunde elementos que fazem parte do projeto de vida dos alunos naquela unidade escolar. Então, pessoal, o que fazer nas primeiras aulas? As aulas de eletiva, constituídas pelos professores, começam na quarta semana de aula. Porém, essas três semanas que antecedem o início dessas aulas são muito importantes para que os alunos conheçam um pouco mais o componente para fazer uma escolha consciente. E, além disso, nestas primeiras semanas, o professor, com base nas atividades de acolhimento, monta a sua proposta de eletiva, aprova com a equipe gestora e a divulga para os estudantes que possam escolher que eletiva querem cursar no semestre. E no momento que chamamos de feirão das eletivas, que irá acontecer daqui a alguns dias aí na escola. E nessas primeiras semanas, pessoal, explicar o que é eletiva, o que é esse componente curricular eletiva aos estudantes, destacando os seguintes tópicos, que serão duas aulas de 45 minutos por semana. E a equipe gestora irá organizar o horário das aulas a fim que possibilite a reestruturação ou a reenturmação das salas de aula. E a duração, pessoal, ela é semestral. A eletiva, pessoal, diferentemente dos outros componentes curriculares, tem essa duração semestral e não é sequencial. E os estudantes não podem cursar duas vezes a mesma eletiva durante o ano. A escola pode apresentar a mesma eletiva após avaliação para um outro grupo de estudantes diferente. E a reenturmação, então, pessoal? Para a escolha das eletivas, os estudantes devem ser reagrupados, não é? De acordo com os seguintes critérios. Primeiro, você pode usar sexto e sétimo anos do ensino fundamental, ciclo 2. Ou também oitavos e nonos anos, também do ensino fundamental, ciclo 2. Agora, no ensino médio, pode utilizar alunos das três séries. E o feirão das eletivas, hein, pessoal? O feirão das eletivas, que irá acontecer daqui a alguns dias aí na escola, pessoal, acontece na terceira semana de aula, no formato ID estipulado pela equipe gestora, no calendário escolar. Durante o feirão, os alunos terão acesso aos títulos das ementas das eletivas, que serão ofertadas na escola durante o semestre. Na primeira semana de aula, o professor pode apresentar e explorar com os estudantes um exemplo ou um plano de eletiva, para que os estudantes possam entender e quais informações eles deverão ter acesso no dia do feirão. Eu, por exemplo, né, devo apresentar a todos vocês uma eletiva, pessoal, muito interessante. Levam em consideração, hein, pessoal? Escolham lá a minha eletiva. Provavelmente vamos falar de tecnologia, redes sociais e empreendedorismo digital. Vamos lá, hein, pessoal? E durante o feirão, pessoal, os estudantes irão selecionar, a partir de critérios acordados tanto pelos líderes de sala quanto a equipe gestora da escola, as eletivas de suas preferências. E algumas eletivas, pessoal, podem apresentar o interesse de um número maior de estudantes e que a sua capacidade da tua turma. Neste caso, pessoal, a equipe, em conjunto com os líderes de turma, devem definir quais serão os critérios aplicados para algumas seleção. E algumas dicas desses critérios são Uma lista de preferência. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Os estudantes são orientados a elencar três opções de eletivas de suas preferências. E também pode acontecer entrevista ou dar preferência para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Isso aqui são algumas dicas. Eu não sei quais vão ser adotadas na nossa escola. Acredito eu, né, de uma lista de preferência. É sempre melhor aí fazer uma lista de preferência das eletivas e aí ter a escolha, né, durante o feirão. E nesse momento de feirão, pessoal, o professor deve reforçar aos estudantes a importância dessa escolha. Ser conectada a um outro projeto conhecido como projeto de vida. E ao final de semestre, os estudantes devem apresentar a toda a comunidade escolar o produto do processo de aprendizagem vivenciado na eletiva. Informar a data que ocorrerá essas atividades e deixar claro que não é a prova do componente curricular. E nessas primeiras semanas, pessoal, o professor já terá acesso ao sonho dos estudantes e já terá iniciado a construção de um plano das eletivas. Recomendo que nessa aula que o professor explique o formato do feirão escolhido pela equipe gestora, como a escola irá se organizar e os critérios de inscrição e seleção acordados com os líderes de sala. Além disso, pessoal, é um momento ao qual o professor pode avaliar junto aos estudantes as hipóteses sobre os seus temas de interesse. E a roda de conversa? Essa aula ainda vai acontecer daqui a alguns dias, hein, pessoal? E nesta aula, o professor promoverá uma roda de conversa com os estudantes para proporcionar o intercâmbio de experiências sobre as eletivas e o processo de avaliação. Ainda vamos falar desses dois assuntos, né, pessoal? Eu recomendo que o professor utilize outros espaços da escola para essa atividade, um lugar aberto, tranquilo, né, para fazer uma roda de conversa, é bem melhor. Caso a escola pode acontecer, né, de que opte pelo formato onde o plano das eletivas são divulgados uma semana antes do feirão, esta aula também pode ser utilizada para essa atividade de exploração das opções. Então, assim, além de falar, né, das eletivas e falar do processo de avaliação, pode utilizar essa aula também para falar das diversas opções, né, que o estudante tem para poder se encaixar nas eletivas. Enfim, pessoal, depois de definidas as eletivas, conversar com os alunos e os professores, elas devem ser registradas pelos professores na sede e avaliadas pela equipe gestora. No sistema, pessoal, os agrupamentos de estudantes deverão constar. Um tutorial de como fazer este processo foi enviado para as DEs, junto com a pauta do ATPC sobre as eletivas. E aí, pessoal, como será a avaliação? No currículo paulista, pessoal, indica que a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar o progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para a análise do próprio processo de ensino. Isso tudo aí, pessoal, que eu acabei de comentar, está lá no currículo paulista. Levando em consideração essas definições de avaliação das eletivas, será composta pela combinação de várias avaliações. A primeira avaliação, pessoal, que vocês irão fazer, e que já devem ter até feito, é a diagnóstica, que acontece sempre no início do processo formativo. E ao longo do ano, do semestre, no caso, que é esse componente, ele é semestral, acontece a avaliação formativa, que acontece ao longo do processo formativo. E ao final, pessoal, na culminância, acontece a avaliação somativa, que sempre é a final desse processo formativo. A culminância é mais uma apresentação daquilo que vocês aprenderam. Ela não faz parte do projeto avaliativo. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Para que esse conceito, ou esse componente curricular, pessoal, faça sentido aos estudantes, é muito importante que o professor faça registro sobre o desenvolvimento dos estudantes e garanta momentos de devolutiva para esses estudantes. E nesta eletiva, pessoal, vamos trabalhar o empreendedorismo digital e as redes sociais e suas particularidades. E nesta eletiva, pessoal, vamos trabalhar o empreendedorismo digital e suas particularidades. Alguém sabe o que é empreendedorismo? Nesta eletiva, vamos discutir e analisar o perfil de habilidades e competências que caracterizam um empreendedor, que são desejados no mundo do trabalho, principalmente nos meios digitais. Discutir modelos diferentes e soluções de problemas. E também, pessoal, analisar quais tipos de empreendedorismo digital existe no Brasil. Então, pessoal, nós podemos destacar aí produtor de conteúdo, marketing de afiliados, e-commerce, influenciador digital, web design, tem vários empreendedores aí no meio digital. E o que estudar em empreendedorismo digital? Alguém tem alguma ideia? O empreendedorismo digital é uma área de trabalho que se relaciona com os negócios comercializados por meio da internet. E o que diz aí a BNCC sobre o empreendedorismo? A responsabilidade e a cidadania também podem ser vistas como um componente da BNCC, que está ligado ao empreendedorismo. O estudante passa a aprender a importância da autonomia, a flexibilidade e o senso coletivo das suas escolhas. Ponto em comum do empreendedorismo, pessoal. Então, pessoal, quais são as principais vantagens do empreendedorismo digital? A flexibilidade de horário, além de custos mais baixos, o empreendedorismo digital permite um estilo de vida com horários mais flexíveis. A escalabilidade, pessoal, que é uma coisa muito importante e muito legal na internet. A ausência de barreiras geográficas. Então, independentemente da região que você vive, você pode empreender de forma digital. E a qualidade de vida, né? Quem não quer aí uma melhor qualidade de vida? E são muitas as vantagens aí do mundo digital, né, pessoal? Também chamado por alguns da era da produtividade, que permite a incorporação de novas tecnologias que otimizam o tempo do trabalho. Entre elas, né, pessoal, nós temos aí o metaverso, máquinas, chatbot, computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas. É muita coisa e muita novidade que existe aí no nosso mundo nesses dias de hoje. Muito obrigado, pessoal, por ficar aqui até assistindo ao meu vídeo. Gostaria de pedir para que vocês deixem um like e comente aí o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, hein? Muito obrigado, pessoal. Acompanhe as aulas aí das eletivas. E fiquem com Deus. Valeu! Acompanhe as aulas aí das eletivas. Acompanhe as aulas aí das eletivas. Acompanhe as aulas.